Pessoal, assim como eu tinha prometido, nós vamos revestir uma área aqui de pastilha com um controlador de pastilha. Aqui a colagem é simples, vocês pegam um recipiente desse com um biquinho, colocam a cola dentro, e tem que preencher todos os espaços quadradinhos, tá bom pessoal? Vamos lá então. Tá aí. Tá todo cheio de cola, todos os quadradinhos estão cobertos com cola, como vocês podem ver. Agora pessoal, é só encaixar a placa de pastilha flexível em cima do nivelador. Prontinho pessoal, a placa está totalmente colada, agora ela tem que secar, tá? Depois que a cola de contato seca, aí fica a zero. Pessoal, voltamos, agora vamos fazer a aplicação da pastilha mesmo. Todas as minhas placas já estão com o nivelador nas costas da placa, vamos fazer o assentamento. Fique de olho aí. Fique de olho. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.